Senta aqui, vem cá Não pode ir embora não Vamos começar Não vê que eu sofro se você chorar Eu tentei te fazer feliz Por você, quase tudo eu fiz Mas você me ligou Fez tão pouco de mim É por fim, é inadmissível pensar E terminar nossa relação Se um beijo seu Me faz feliz Eu tive que aceitar Te perder É inadmissível pensar E terminar nossa relação Se um beijo teu Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Quer chorar Me faz feliz Música Terminar nossa relação Seu beijo seu Me faz feliz Eu tive que aceitar Te perder Um novo avô Pra te esquecer Iradmissível pensar Seu beijo seu Me faz feliz Adicionar no meu coração Um novo avô Pra te esquecer Senta aqui Vem cá